Diante da Justiça Meus irmãos, que aproveita alguém em dizer que tem fé e não tiver obras. Porventura, a fé pode salvá-lo? Tiago capítulo 2, versículo 14 Estranha a norma do homem quando julga possuir as chaves da vida superior simplesmente por manter a fé, como se bastasse apenas a convicção para que se realize serviço determinado. Comparemos a fé e obras com a planta e as construções. Sem plano adequado, não se ergue edifício em linhas corretas. Note-se, porém, que o aleijão arquitetônico improvisado sem plano ainda serve em qualquer parte para albergar os que jornadeiam sem rumo e o projeto mais nobre, sem a concretização que lhe corresponda, não passa de preciosidade geométrica sentenciada ao arquivo. Um viajante transportará consigo vasta coleção de croquis pelos quais se levantará toda uma cidade. Mas se não dispõe de uma tenda a que se abrigue durante o aguaceiro, de certo que os desenhos, conquanto respeitáveis, não impedirão que a chuva lhe encharque os ossos. Possuir uma fé será reter uma crença religiosa. No entanto, cultivar a fé significa observar segurança e pontualidade na execução de um compromisso. Ninguém resgata uma dívida unicamente por louvar ao credor. À vista disso, não nos iludamos. Aseguremos-nos de que não faltará a bondade divina, mas construamos em nós a humana bondade. Por muito alta a confiança de alguém no poder maior do universo, isso por si só não lhe confere o direito de reclamar o bem que não fez. Emmanuel, psicografia de Chico Chapier, palavras de vida eterna.